Mais novidade sobre o One Piece Live Action, saiu a música da Nama, e vamos comentar sobre isso após a vinheta. Olá pessoal, sou o Dino Vov, bem-vindos ao canal Spoesista, e antes de falarmos dessa novidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você me ajuda a sempre alcançar pessoas novas, beleza? E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Como eu disse na introdução, foi lançado a música Tema da Nami, como foi prometido pelo perfil oficial da Sonia Belusova, que está criando toda a trilha sonora oficial da série. O tema da Nami foi lançado hoje, e a música é interpretada pela super cantora Aurora, uma cantora pop da Noruega. Só uma observação aqui, a cantora é da Noruega, e a Nami, segundo o Oda, seria uma sueca, ou seja, ambas dos países nórdicos. Até nisso, o One Piece está sendo muito, muito caprichoso, e detalhista. Aí fica uma pergunta, se houver um tema musical para todos, a do Luffy será um tema brasileiro? Bom, vamos ver. A música está completamente linda, e já consigo imaginar a cena da Nami esfaqueando seu braço com esse tema de fundo, e o Luffy colocando o chapéu em sua cabeça. Será simplesmente emocionante. Agora, eu vou ler a tradução da música para vocês, e deixar o link na descrição da música. É claro que eu não vou colocar aqui, por conta de direitos autorais. Mas vamos ver a letra dessa música, que está completamente linda. Então, o título da música é... Minhas velas estão içadas. Letra da música. Irei desenhar um mapa do mundo, de terras desconhecidas e não contadas. Guiarei meu navio em direção a amanhã. Através das águas furiosas, as estrelas estão apontando o meu caminho, a um quarto do globo de distância, e ainda assim me sinto tão desviada. Como eu me perdi assim? Sempre me ensinaram a ser corajosa e forte, a ver a esperança quando tudo parece errado. Sempre me ensinaram a não ter medo e olhar o preço, o preço que pagam. Estou mal flutuando. Minhas velas içadas, estou voltando para casa. Estou mal flutuando. Minhas velas estão içadas e estou voltando para casa. Viajarei meu navio por minha conta, diretamente para o olho da tempestade. E quando eu conquistar tudo, você ainda será meu amigo? Você também pode gostar? Sempre me ensinando a ser corajosa e forte. A ver a esperança quando tudo parece errado. Sempre me ensinaram a não ter medo e olhar o preço, o preço que pago. Estou mal flutuando. Minhas velas estão içadas e estou voltando para casa. Estou mal flutuando. Minhas velas estão içadas e estou voltando para casa. Preso no redemoinho, a tempestade perfeita. Reduza minhas velas e arrisque tudo. Posições desconhecidas e sem visão de terra. Mas eu comando velocidade máxima à frente. Sempre me ensinaram a ser corajosa e forte. A ver a esperança quando tudo parece errado. Sempre me ensinaram a não ter medo e olhar o preço, o preço que pago. Estou mal flutuando. Minhas velas estão içadas e estou voltando para casa. Estou mal flutuando. Minhas velas estão içadas e estou voltando para casa. É isso, pessoal. Acredito que essa cena será cantada tanto quando a Nami está voltando para a ilha dela quando roubou o Gwen Mary. E também, talvez, na cena em que ela corta o seu braço com aquela faca. Bom, vai ser linda a cena. Eu já consigo imaginar. Eu vou deixar aqui o link da música para vocês estarem ouvindo lá no canal oficial da Netflix. Se gostou do vídeo, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque eu vou trazer tudo, tudo sobre One Piece aqui para vocês. Até a próxima. Valeu! E aí 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 O que é isso?